Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra maçucar Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Da-da-da-da, alô Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga o cabelo Pique, 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 p Vem, 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 vem Então joga o cabelo? Vai pegar nuca, só dois mil e quinta Vou plantar pra machucar, ai que cara só Pique, clique, cliquezinho do script Calma, respira, relaxa novinha Balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho Trava, para, então joga o cabelo Ela está tocando, ela vai descer do salto E o joga o cabelo